Paz e bem. A jornalista Natália Trotti é minha boa notícia de hoje. A carioca mandou uma meditação reportando a história de Nossa Senhora da Salete. Durante um período muito difícil na França, Nossa Senhora apareceu pedindo a conversão do povo e milagres aconteceram. A Natália disse que ao longo de nossas vidas estamos preocupados com muitas coisas, vivemos uma correria na rotina. Nem sempre temos tempo para o que há de mais importante nesta vida, Deus e a família. Agora somos obrigados a parar, a ficar em casa com a família e agarrarmos a fé em Cristo. A jornalista deseja que a fé de toda a humanidade seja de fato renovada neste período. Quando essa epidemia passar, acabar de vez, saibamos valorizar o que temos de mais precioso, a vida, a família e a fé. Natália Trotti concluiu sua boa notícia pedindo muita força, fé e otimismo para vencermos nessa luta. O medo às vezes é inerente, mas temos que ter certeza que Deus é maior do que tudo e que está nos protegendo, está nos amparando e está nos guiando. Natália Trotti é minha boa notícia do dia. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida, o canal da família. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida, o canal da família.